Muita gente acha que todos os cães são animados e vão dar uma canseira nos donos, não é? Mas não é bem assim, tem cães que são uma preguiça só. É importante lembrar que cada animal tem uma personalidade única. Mas algumas raças cansam só de ficarem deitados. Veja aqui alguns exemplos de cães mais preguiçosos do mundo. Quando pensamos numa casa com cachorro, logo já nos vem à mente um ambiente agitado, com muita correria e barulho. Afinal, esses animais muitas vezes são vistos como bagunceiros e cheios de energia. Para aqueles tutores com um ritmo de vida mais tranquilo, que só de pensar em ter um pet já se sentem cansados, fizemos uma pequena lista a seguir. Veja quais cães vivem em um ritmo desacelerado quase parando. Número 1. Bulldog inglês. Famoso pela cara de mal e pelo nariz achatado, esse baixinho é muito forte, mas não é fã de esforço físico. Inclusive possui uma tendência à obesidade por não ser adepto da prática de esportes. Para essa raça é importante que o tutor se empenhe em passeios e brincadeiras que ajudem o preguiçoso a se movimentar. Número 2. Bacé Round. Essa raça parece descrita desde o século XVI em alguns documentos franceses. Um farejador de primeira. Costuma ser teimoso, mas também muito amigável com toda a família, inclusive crianças. Apesar de gostar de brincadeiras. Esses cães são lentos com passadas curtas e raramente correm. Então é importante para evitar problemas de saúde. Que o tutor faça passeios diários para manter seu cão ativo. Número 3. Blonde Round. Também chamado de cão de Santo Humberto, é naturalmente paciente, calmo e sociável. Por ter sido desenvolvido para caça, possui bom faro e gasta muito tempo usando essa habilidade. Entretanto, nunca fez sucesso entre as forças de segurança e resgates, justamente por fazer tudo no seu próprio ritmo. Bem vagaroso, por sinal. Número 4. Dog Alemão. Um verdadeiro gigante gentil. Essa raça pode chegar a ter 80 centímetros de sernelha. Então a sua postura assusta qualquer um que se aproxime de seu território. Porém, apesar do tamanho, são cachorros muito calmos e sociáveis com todos à sua volta. Número 5. São Bernardo. Não são só os pets de pequeno porte que são preguiçosos. Alguns grandões, como o São Bernardo, também adoram tirar cochilos longos. Natural dos Alpes suíços, essa raça é conhecida por ser muito dócil e extremamente fiel à sua família. Mesmo que não seja grande fã de exercícios físicos, o São Bernardo precisa de atividades moderadas, como caminhadas diárias, pelo menos uma vez ao dia. Tente espantar a preguiça do animal e saia com ele para uma voltinha. Se você quer um cão mais calmo e que não viva pulando pela casa, pesquise mais um pouco sobre esses maravilhosos animais e escolha qual vai ocupar o espaço da sua casa e da sua vida. Só não esqueça que todo o processo de escolha e recepção do novo morador canino deve ser acompanhado por uma veterinária de confiança. Já peço que se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau!